Idoso é morto a facada pelo próprio filho no interior do estado do Maranhão. O homem foi preso nesta segunda-feira, dia 24, pela Polícia Militar do Maranhão. Ele é suspeito de matar o próprio pai com quatro peixeiradas, quatro facadas. O crime aconteceu em Vitorino Freire, a cerca de 321 quilômetros de São Luís. O suspeito foi identificado como Antônio Carlos Rodrigues Pessoa. Seu Antônio tem 50 anos. Ele foi preso em flagrante e encontrado todo sujo de sangue, sangue do próprio pai, após o crime. Em seu interrogatório, Antônio Carlos negou ter cometido o assassinato. No entanto, testemunhas relataram que, momentos antes das facadas, houve uma intensa discussão entre o pai e o filho. A vítima foi identificada como Gerardo de Lira Pessoa. Seu Gerardo tinha 79 anos de idade. Ele foi encaminhado ao hospital só arquejando, mas não resistiu aos ferimentos causados pelas múltiplas perfurações de faca e acabou morrendo. De acordo com o delegado Rildo Portela, da delegacia lá de Vitorino Freire, a motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Maranhão. A Polícia Civil, gente, tem agora 10 dias para concluir o inquérito policial e, logo em seguida, encaminhar o caso para a Justiça. Antônio Carlos foi enviado para o presídio de Piratininga, lá na região de Bacabal, também no interior do estado do Maranhão, onde ele vai passar um bom tempo na cadeia. A criminalidade cresce, avança e, principalmente, muitas pessoas estão perdendo suas vidas. Um homem desse que contribuiu e muito para o crescimento, para o progresso do nosso Brasil e, principalmente, deve ter trabalhado e se sacrificado bastante para criar o Antônio, a mesma pessoa que tirou a vida dele. É terrível, é triste, porém, infelizmente, é a violência que estamos vivendo.